Fala rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo, dessa vez a seleção de jogos está top pra caramba Lembrando que o download dos jogos estará aqui na descrição do vídeo E pessoal, hoje estaremos fazendo live lá na Trovo, às 9 horas da noite Espero todos vocês lá, pra gente poder conversar, trocar aquela ideia Ontem fiz uma live, foi muito top, obrigado galera que compareceu E hoje teremos novamente 9 horas da noite a live, beleza rapaziada? Então é isso daí, confere o vídeo que está épico pra caramba E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito Tamo junto e vamos pro vídeo Começando a nossa seleção de hoje, temos aqui o jogo chamado Hunt on Down Esse aqui é um jogo muito diferente, estilo arcade Vamos clicar aqui em Try Game E aqui a gente tem dois modos, o modo Story Mode e o modo Arcade Pessoal, vou clicar aqui no modo História, porém a versão completa do game é paga, velho Infelizmente, mas cara, o jogo é sensacional Aqui me parece que são os chefões que a gente vai encontrar conforme a gente for passando das fases Dá uma olhada só nesse cara, mano Estamos iniciando aqui, saindo aqui do nosso carrão, mano Olha só, ó, carro top, velho Começando aqui então com essa pistolinha, a gente tem o botão de pulo aqui Tem o botão pra poder atirar, o botão pra poder trocar de arma caso a gente tenha uma arma secundária E tem aqui um boomerang também pra gente usar Que eu acho muito válido, mano, dependendo da situação Ó, dá uma olhada só no blindão que a polícia deu nos caras aqui, ó Aqui no fundo Ó, a polícia passando Só que da hora, mano O bacana é que de fundo, velho, tem muita coisa acontecendo, cara Muita coisa acontecendo Ó, aqui a gente já pode trocar de arma, ó Subgun Acabei de pegar aqui uma submetralhadora Só taxa de disparo, mano, tá louco Ó, já apareceu um carinha aqui, ó Ele tem cover, mano Caraca, o tirozão que ele deu, velho Esperar ele botar a cara Maldito Pegou cover de novo Caraca, esse cara vai matar não, mano O cara quase matou a minha vida, velho Nossa, o cara quase meteu a faca Boa, tem aqui mais uma shotgun Cara, não sei Acho que vai ser uma boa, hein Pegar essa shotgun aqui, ó Shotgun é boa Mas enfim, é esse estilo do jogo Como vocês podem ver, cara Lembra muito Aquele joguinho de fliperama Eita, tem um carro bolado ali Que a gente vai ter que destruir Enfim, pessoal Pro vídeo não ficar longo Vou deixar que vocês confiram o game Vai estar aqui na descrição Pra vocês baixarem Vamos agora para o nono lugar da lista de hoje E nono lugar, tive que trazer pra vocês O Game Happy Wheels Essa daqui é a versão oficial do jogo Esse jogo, ele foi muito famoso no PC, cara Boa A criança foi, já era Foi embora Eita, olha onde ela caiu Ih, vai me atrapalhar ainda, mano Olha, velho Nossa senhora, mano Aqui tá dizendo que eu tenho que ir bem devagar Faz sentido, né, mano Nossa, olha só essa tensão, velho Não, não Quase que eu tomei Vamos lá, galera Aqui eu já tô ligado Foi Nossa Peraí, peraí Aqui eu já me liguei Não, não Tomei Nossa, mano Era pra ter devagar Mas enfim, galera É um jogo bem desafiador Tem várias fases diferentes Pra vocês passarem Com desafios, mano Absurdos e difíceis, cara Enfim Esse aqui é o jogo Vamos agora, então Para o oitavo lugar Já em o oitavo lugar Tem um jogo muito diferente Que me chamou muita atenção Chamado Horror Brown Esse aqui é um jogo Estilo Battle Royale Porque ele tem uma animação diferente Vamos clicar aqui Pra poder começar A gente tem aqui a temporada 1 Onde a gente tem, mano Diversos itens Tem um passo de batalha Que você pode comprar Pra poder receber no skin Entre outras coisas Mas a gente vai continuar Aqui do modo comum Modo simples e gratuito Pra vocês verem Como que é o jogo Eu tô jogando aqui Primeiramente O modo solo Estamos aqui no mapa Escola das Águias Beleza? Só no total, se não me engano 16 jogadores Cada jogador Spawna em um lugar Aleatório da escola Por exemplo Spawnei aqui Já tem uma 12 aqui, mano Então já comecei na vantagem, velho Já vou deixar a 12 equipada aqui Peguei um pouco de munição Já vamos tentar achar alguém, cara Pra gente roubar aquela kill Braba, né, mano? Vai ser difícil, mano Caraca, a gente tá no pátio da escola, velho Olha isso daqui Cara, eu nunca vim aqui no pátio, mano Deixa eu dar uma olhada mais ali pra dentro, cara Que eu tô querendo achar Uma metralhadora Que eu acho que metralhadora É um pouco mais de vantagem Aqui dentro do game Ó, passou um cara aqui Tem um cara atrás de mim também, galera Eu vou tentar pegar isso daqui primeiro Boa Nossa Volta aqui, volta aqui Ah, acabou minha munição, galera Tem que ir pra paulada, velho Tem que ir pra paulada Ah, acabei sendo derrotado, cara Não teve jeito não, mano Tá começando de novo, galera Já achei aqui uma submetralhadora Eu vou tentar pegar um pouco mais de munição, mano Pra poder me garantir, né, galera Aqui a gente tem uns baús também Que a gente pode pegar alguns itens Como, por exemplo Tem mais uma metralhadora aqui Boa, já conseguimos aqui uns hitsinho O cara tá de 12, mano Boa Eliminamos aqui o nosso primeiro adversário Gabriel Cara, não sei se eu pegar 12 dele, velho Deixa eu botar aqui o kit de vida Tem um cara vindo pra cá, mano Droga Droga, 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 droga O cara tá me caçando, mano Já era, rapaziada Infelizmente não conseguimos Eu tentei, mano Me curar enquanto eu corria Mas, pelo visto, não tem como Você tem que ficar parado Pra poder se curar Enfim Esse aqui é o jogo Vamos agora Para o sétimo lugar da lista Em sétimo lugar Selecionei para vocês O game chamado Zombie Frontier 4 É a quarta versão do game Eu joguei as outras três versões Que eu gostei muito E essa quarta versão Tá muito mais completa Do que as outras, né Primeiramente Vamos fazer uma melhoria Aqui na nossa metralhadora, cara Que acredito que a gente está precisando Deixa eu ver aqui Ah, não Consegui dar uma melhoria aqui Tá de boa Vamos então continuar Aqui no modo campanha Deixa eu ver a parte Onde eu parei Vai ser aqui mesmo A gente vai ter 840 de recompensa Se a gente conseguir passar Aqui dessa fase É um jogo, pessoal Onde você controla Somente a mira aí Para poder ir eliminando Os zumbis Como vocês podem ver Ó, redshot Mano, eu achei Da hora dessa versão aqui, cara Porque você pode ir atirando Nos zumbis Muitos zumbis Você vai tirando parte dele Até eliminar ele por completo Cara, achei isso muito bacana Porque eu não tinha visto isso ainda Nos jogos aí De sobrevivência Esse jogo aqui Tem essa pegada, mano Olha esse daqui, mano Esse zumbi Que está quase sem cabeça, cara Mas não estava morto ainda não Eita, ó Olha o tamanho do zumbizão, velho Segura Isso é louco, mano Cara dele Toda ferrada Vamos embora, galera Deixa eu começar a atirar nele Porque ele é o zumbi mais forte Que tem aqui pelo visto Conseguimos eliminar Caraca, mano Ele explode Quando ele morre, velho E conseguimos passar Aqui dessa fase São diversas fases Com diversos desafios diferentes Para vocês completarem Conseguimos aqui Bastante grana Até grana extra, né Acredito que a gente tenha dado Bastante headshot Enfim Esse é o jogo, pessoal Você pode conseguir Várias armas, cara Mano É um jogo extremamente Completo de sobrevivência Você só não controla O seu personagem Querendo fugir Para onde você quer É um jogo que tem ali Uma determinada Rota para você seguir Enfim Vamos agora Para o sexto lugar Em sexto lugar Temos esse jogo Sensacional de sobrevivência Pessoal, gostei muito Da animação do game Cara, inicialmente Você vai ver toda a história Mano É da hora demais Você assistir As cutscenes Para você ver realmente O que acontece Dentro desse jogo Esse daqui é o meu personagem Que a gente controla, né Parece que a gente está aqui Dentro de um vagão Algo do tipo Cara, eu estou preocupado Mano Porque a gente não tem nada Nenhuma arma Se a gente achar um zumbi Aqui já era, velho Parece que tem um item Aqui no cantinho Deixa eu ver Ah, não é item não Peraí, peraí Assim, assim Hum, não consigo, cara Parece que eu preciso Ali de espaço Na minha bag Para poder pegar Algum item, cara Por enquanto Eu não tenho nada Mas enfim, pessoal Vou deixar que vocês Confiram esse game aí Beleza? Mas, mano Vocês tem que ver As cutscenes do início, velho É muito maneiro, velho Muito maneiro Vamos agora então Para o quinto lugar Quinto lugar Temos um game Chamado War Strike Vamos clicar aqui Em campanha Para a gente continuar Aqui De onde a gente parou, pessoal Parei aqui na segunda fase Vamos clicar aqui Para poder começar E o objetivo aqui, cara Parece que é capturar Alguma coisa, mano Vamos seguindo Eita, já tem gente aqui, mano Boa, eliminei ele Vamos recarregar Tem que olhar com cautela, mano Os caras já estão Travando o dedo na gente aqui, ó Boa Tem uma C4 aqui Tem uma C4 aqui Que a gente tem que colocar, mano Aí Boa, explodiu Boa, eliminamos todos eles Parece que tem gente Por aqui também, hein Sabia, mano A gente tem uma granada, velho Para jogar ali, hein Ah, tem uma granada aqui Agora que fui ver, ó Toma Pega essa granada aí, filho Matei os dois ali, ó Aí, conseguimos completar Essa missão, pessoal Salgamos aqui um pouquinho de grana Para poder Dar uma melhoria na nossa arma, né Que a gente está precisando, mano Enfim Passamos aqui de mais uma fase E esse daqui O jogo vamos agora para o quarto lugar Em quarto lugar Temos aqui O game chamado Futebol Arena Um jogo muito da hora Estilo Fifa Street Para quem não conhece Esse jogo, mano É um futebol de rua, cara Como se fosse um futebol de rua Três contra três Vamos ver se a gente consegue ganhar, pessoal A gente controla somente Um personagem, mano Um personagem Aí Desse time Que se eu não me engano Essa mulher que está no canto aqui Está começando aqui, rapaziada E o jogo é o seguinte, cara A gente controla um personagem apenas Que, no caso, é a mulherzinha ali Caraca, mano Quase que a gente deu um gol, hein Boa, vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos correndo aqui, ó Deixa eu pegar a bola dele, véi Boa, demos o carrinho aqui Peguei a bola Vou tocar Daquela assistência, né, rapaziada O cara está sozinho Ah, mano Aí não, véi Aí você tira, né, mano Cara, deu a bola para o goleiro, véi Boa, peguei a bola Olha só que cruzamento lindo, véi Cruza, cruza Hum Faltou pouco ali, hein, mano Se a bola passa, já era, véi Não dá para o goleiro, não É agora Olha o golaço, mano Olha o golaço, mano Que lindo, velho Lindo demais esse golaço, véi A animaçãozinha aí, ó É o personagem, olha lá Eu tomei a bola, filho Ele já foi na gaveta, mano Ah, não teve nem como Enfim, pessoal Esse aqui é o jogo Vamos agora para o terceiro lugar Em terceiro lugar Temos um game chamado Tetan Arena, cara Vamos clicar aqui em Find Match Para a gente poder procurar Aí uma partidinha, pessoal O jogo é muito simples Se jogar Só zoar aqui, mano Enquanto não começa Enquanto está procurando a partida Boa A partida é o seguinte, pessoal Se eu não me engano São quatro para cada lado, velho Aí Como vocês podem ver São esses personagens Que vão batalhar em campo Eu estou com um personagem Muito básico, mano Um personagem que vem Aqui no início do jogo Ganha quem conseguir eliminar A maior quantidade de inimigos Aqui no time, mano Então vamos embora, velho Vamos embora, ó Deixa eu destruir essas paradas aqui Porque isso daqui dá vantagem De especial, velho Deixa eu vir aqui Para poder destruir Essa daqui também Deu ruim Deu ruim Deu ruim Estou sozinho, mano Não é da não, rapaziada Está difícil, mano O jogo não está fácil não, cara O problema todo aqui, galera É que o pessoal anda em grupo, mano Isso daí complica muito Ah, a parada de vida É essa daqui de baixo Não, não, não Vamos embora agora, agora, agora Ataca, 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 ataca O cara me puxou, mano Que isso, velho Mano, o cara me puxou, mano Não teve nem como Eu botei, tipo, o círculo Para poder recuperar a vida O cara me puxou, velho Para o lado de fora Mano, não dá, velho Os caras andam em grupo, velho É muito difícil conseguir eliminar Esses adversários Mas esse é o game Vamos agora para o segundo lugar Em segundo lugar Tem um joguinho de tiro Muito bom Que eu gostei muito de jogar Por esse jogo aqui, cara É um jogo muito básico Porém, mano A jogabilidade dele é muito boa Cara, eu curti demais Para você treinar em jogo de tiro, mano É bom demais O modo multijogador Não está disponível para a gente Só tem aqui O modo um jogador Talvez tenha o modo zumbi, cara Não testei ainda o modo zumbi Mas vamos clicar aqui Para poder começar Um mapa aleatório Para vocês verem Como funciona a dinâmica do jogo Começando aqui, pessoal Os personagens que são Do meu time Claro que são todos bots, né Porque está bem No início do jogo Vamos lá Esse mapa aqui Provavelmente vocês já conhecem Que é a Dust, né Aqui uma sniper Mano, eu gosto de jogar de sniper, velho Sniper nesse joguinho aqui É da hora, velho Ó Headshot Sai fora Deixa eu meter o pé daqui, mano Matei os dois Não um só Batei mais um também Já era Ah, não teve jeito, galera Não teve jeito Enfim Vamos agora para o último lugar da lista Em primeiro lugar Selecionei para vocês O game chamado True Life Brasil, cara O famoso TLB Esse jogo aqui é muito top É muito parecido com GTA É um jogo extremamente aberto Para você fazer o que você quiser Tendo as missões para você fazer Mano Você pode fazer muita coisa Eu vou clicar aqui, pessoal Sei lá Na favela, mano Vamos clicar aqui na favela Para poder jogar nesse mapa Esse é o nosso personagem, mano Aí, ó A gente pode conseguir outros personagens também Tem um botão aqui Para você poder correr com o seu personagem Tem um botão de pulo Botão para agachar E nem é claro, né, mano O botão para poder bater aqui em alguém, né, velho Dar um rolê na favela aqui Para ver o que tem de bom Nesse mapa, mano E, galera Aqui no mapa Você consegue ver, ó Tudo que tem para fazer, rapaziada Olha aí Tem uns pontinhos ali Estão andando aqui, ó Toma Toma Já tem uma polícia correndo atrás de mim, mano É, ó Tem uma paradinha azul ali na frente, mano O que será aquilo ali? Caixa d'água, mano Achei que era alguma missão Alguma coisa do tipo Ó a favela, filha A favela A favela, favelão mesmo, mano Aí Vamos subir lá em cima, velho Rapaziada Subi, hein Onde a gente está, mano A casa de tijolão mesmo Mano, deve ser muito difícil achar uma arma aqui, velho Ó A favelão mesmo, rapaziada Tem até orelhão, velho Olha isso aí, mano Até orelhão tem, cara Mas enfim, pessoal Esse aqui foi o último jogo da lista de hoje, velho Ó Tem até policial aqui, ó Aí Polícia aqui, mano Já armado Ó Enfim, galera Esse aqui foi o último jogo da lista de hoje Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Clica no botãozinho vermelho E inscreva-se Pra você poder acompanhar todos os vídeos que eu lanço aqui, cara Falando sobre jogos novos de Android, beleza? Então ajuda aí, rapaziada Não esqueça também de deixar o seu like Pra dar essa força E assistir a live também Que vai ser hoje às 9 horas da noite Você vai poder participar lá A gente vai poder jogar junto Interagir Beleza? Então é isso aí, rapaziada Tá aqui o primeiro link da descrição Pra você me seguir lá na Trovo, mano Que você vai poder participar das lives Então é isso, rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Fui!